Ele é aluno da Mozart Song desde 2018 e toca sempre nas suas redes sociais. Vocês podem segui-lo por lá depois. Com vocês agora, Trem Bala com Fernando Brandalize Fendrisch. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema É sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também morado em outros corações Assim ter amigo contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro o sorriso Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais Enquanto eles estão aqui Que a vida é trimbala, parceiro e agente é só passageiro Prestes a partir Segura teu filho no colo, sorri e abraça teus pais Enquanto eles estão aqui Porque a vida é trimbala, parceiro e agente é só passageiro Prestes a partir E aí E aí Obrigado.